Olha, a gente fala agora sobre os autistas, gente, porque adolescentes autistas de Três Lagoas vão participar de várias atividades em um evento que vai acontecer no Shopping de Três Lagoas nesta terça-feira. O repórter Sidney Cardoso, ele tem mais informações pra gente sobre este assunto. O encontro de adolescentes autistas vai acontecer aqui em Três Lagoas e eu tô com a presidente da AMA, a Nadir, que vai explicar mais pra gente sobre esse encontro. Nadir, sobre o que é esse encontro e qual o objetivo dele? Olha, a AMA, que é a Associação de Pais e Amigos do Autista, tá realizando esse segundo encontro de adolescentes e pré-adolescentes, né? A gente colocou até um leque grande, de 10 a 21 anos, porque uma das características do autismo é a falta de habilidades sociais, de se lidar com o outro, de se relacionar, né? Então a gente faz esses encontros pra gente poder desenvolver esse lado de habilidade, essa parte de se relacionar. Depois que a gente fez o primeiro encontro, vários autistas tiveram o primeiro aniversário, inclusive meu filho, que era com 18 anos, primeira festa de aniversário, e de algumas das mães, inclusive nossas, lá da diretoria. Então a gente viu que realmente é benéfico e a gente resolveu fazer novamente. Como é que será a programação do evento? Vai haver palestras e o que vai acontecer no dia do evento? Não, nós vamos ter a participação dos adolescentes, os nível 1 sem acompanhantes, aí nível 2 e 3 que precisar ter o acompanhante, ou a mãe, o pai ou o familiar, vai poder estar presente. Nós vamos fazer um passeio no shopping, nós vamos fazer um lanche no shopping, fazer eles interagirem, conversarem. Nós vamos ter profissionais nos ajudando no dia justamente pra promover essa interação, que seria um, vamos dizer que seria um princípio de um sonho nosso, que é uma terapia em treinamento de habilidades sociais, que é um projeto, um pré-projeto, que a gente quer começar, talvez, pro ano que vem, com os adolescentes e adultos autistas, que é esse treinamento das habilidades sociais. Quem pode participar do encontro e como é que faz pra participar? O encontro, ele é para adolescentes autistas que tenham o transtorno do espectro autista, né? Não são adolescentes autistas, adolescentes com autismo, e que estejam cadastrados na AMA. Se não estiverem cadastrados, é só entrar em contato conosco, na nossa página, tanto do Instagram quanto do Facebook, tem o contato, fazer esse cadastro, e aí também tem um link de inscrição. A gente manda também no WhatsApp, entendeu? O link de inscrição. Qual o horário da programação e aonde vai acontecer? Vai ser a partir das 17h30, dia 28 de novembro agora, terça-feira, na Praça de Alimentação do Shopping. Vai ser lá. Então é isso. Obrigado, presidente. E é isso. Voltamos ao estúdio com vocês.